Eu me chamo Alexander Forte Camp, sou diretor da escola Jacó Anderle, que fica no norte da ilha de Florianópolis. Primeiramente, eu fiquei bastante feliz com a iniciativa desse projeto, porque o Eu Voluntário dá condições à escola de trazer ações que vão preencher lacunas pedagógicas no processo de ensino e aprendizagem da escola. Fico muito feliz com esse projeto e ele é bastante importante, porque envolve os estudantes em uma caminhada diferente e inovadora. Olha, eu fiquei bastante surpreso quando eu vi uma turma de quase 70 jovens entrando no portão da minha escola, todos jovens de outras cidades, felizes, alegres, com uma expectativa muito interessante de realizar ações voltadas à educação na escola. Ações que possam trazer novas perspectivas para os jovens da nossa escola. Eu aconselho aos diretores de outras escolas que tenham a intenção de fazer uma gestão eficiente e democrática aqui, façam seu cadastro no site do Eu Voluntário, que coloquem lá as suas demandas, que é uma grande oportunidade para preencher as lacunas que a escola possui no sentido de trazer para os jovens novas perspectivas de trabalho, do mundo de trabalho, de inovação. É fantástico. Eu recomendo. Eu, Voluntário, beijando o nosso legado. Eu, Voluntário, beijando o nosso legado.